Pô, tu já passou sufoco com o Estrelinha no time, o caralho, não sei o que? É comum essa porra? Cara, sempre são os mais ruins, tô zoando. O Fallen que tá nesse mundo aí há mó tempão, deve ter jogado com vários malucos Estrelas chatos pra caralho, pô. Como é que eram os caras lá, os gringos lá? Eles eram tranquilão? Olha lá. Vai, viu, Igor? Vai, viu? Vai, pro Gringo, velho. Cara, não, o que aconteceu lá... Eles não vão ver essa porra, não, foda-se. Não vão ver, mas não tem problema. Ah, vai, chega neles aí. Chega, chega. O que aconteceu lá foi o seguinte, cara. Eu peguei um grupo que tava vivendo um momento que eu tinha acabado de viver também. Qual que é o momento? É o momento que pode ser foda. Entendi. O momento que pode ser foda, ele é uma merda, cara. Porque você não aceita mais ser ruim. E culpar é sempre o outro. Então, tipo, galera da Liquid tinha acabado de ganhar uma pá de coisa, o Grandes Lãs, cinco campeonatos seguidos, um milhão de dólares da Intel, porque ganhou cinco campeonatos seguidos a fio, assim. Pô, os caras estavam estourados. E aí, cara, eu entrei no time porque um moleque que saiu, já saiu desgostoso da situação. Tipo, nesse movimento de alguém tem que ser ocupado, nós é foda pra caralho, não podemos perder, rodou o capitão deles. Entrou eu. Só que já entrei num lugar que não tava com muito problema, já. Tu já conhecia os moleques, assim, pessoalmente? Já conhecia, já conhecia de campeonato e tal, a maioria deles, eu tinha jogado com um deles já também. Mas o momento que o time vivia ali, era um momento que precisava que eu enxergasse a vida e lidasse com aquele grupo num jeito diferente que eu era capaz. Por que tu acha que eles te chamaram? Porque eu acho que eles esperavam que eu fosse esse cara. Mas eu não era na época. Porque eu era pica. O que que precisava ali, hoje, no meu ver, precisava de um pulso muito mais forte. Porque como eles também estavam perdidos, não sabiam muito bem como lidar com a situação, eles também estavam cometendo erros ali do dia a dia e estavam encarando as coisas com um jeito que tinha que ser diferente. Então eu tinha que ter entrado alguém com um pulso muito mais forte e comprado brigas que talvez, não é garantido, surtisse efeito no mental dos caras. Então era tipo, ou entra e quebra tudo e resolve e fica bom, ou não entra. Mas na época, foi um grande aprendizado pra mim, né? Eu fui mais não aplicando o meu tipo de liderança, que era mais por exemplo, mais por trazer o grupo junto. Só que o grupo nem queria estar junto, não. Entendi. Tinha que resolver outros problemas mais profundos antes pra fazer o trabalho. Então foi isso que foi tão difícil, cara. E aí, questão de ser estrelinha, cara. Lá naquele time eu jogava com o Naf, que era muito tranquilo. Zero estrelismo, jogava pra caralho. Assim, bem naturalzão, assim, sabe? Não estuda muito o jogo, mas faz a dele bem pra caramba. Peguei um cara que era muito pica, que era o Elige. O Elige tinha um pouco mais de estrelismo, mas é um cara que era muito sistemático no jogo dele. E jogava muito bem. E tava nesse clima e não tinha uma relação interpessoal com os outros jogadores tão boas. E vivendo essa situação do pós-vitório ali com a galera, não soube se comportar tão bem. Então aparecia um pouco de estrelismo. Mas é um cara décimo, ensinou coisa pra caramba. Gente finíssima. É que na hora da profissão ali, tem hora que vivem momentos fora, entendeu? Eu tô ali com o Elige, foi um pouco mais estressante em alguns momentos, mas também teve muitos outros muito bons. Então, a gente guarda os bons, aprende que os ruins já eram. Cara, o ego mata, velho. O ego, junto com a vaidade, acaba com o jogador, na minha opinião. É, e aí é foda. Porque, assim, de fato, você tá num momento que você tá ganhando a porra toda. E, de repente, começa a não vir mais as vitórias ali. Porque, sei lá, fodeu, mané. Vai pro caralho, é cabeça mesmo, né? Vai, vai. E aí começa a achar soluções pra problemas que, às vezes, não existem. Ou não encontrar soluções que precisam ser encontradas. Então, tá perdendo tempo, tá patinando, entendeu? Ou nem chegar ao problema que existe, né? Exatamente. Mas sabe o que eu vejo em muito time? É procurar um culpado. E muita gente não olhando pra dentro de você mesmo. É mais fácil, é. É muito mais fácil você falar assim, cara, eu tô perdendo porque meu capitão é um merda. Mas você ganhou tudo com aquele capitão, cara. O que que mudou, então? Entendeu? Então, você tem que olhar, tipo, dentro do grupo, dentro de você também. Porque você comete muitos erros, a gente é humano, tá ligado? O ser humano é muito louco, velho. E o jogo mostra isso. Isso que eu falo pra você, que tem uma oportunidade do cara se conhecer e conhecer a vida através do jogo competitivo que é pouco explorada. E eu posso falar isso porque eu vivi isso, cara. As pessoas, elas dão um jeito de botar a culpa em outras coisas. Inclusive, eu já fiz muitas vezes. Você transfere isso. É muito mais fácil lidar com um problema seu achando que é o outro, cara. É muito mais fácil. É, sem dúvida. É muito mais conveniente. Você fica muito mais tranquilo à noite fazendo isso.